Olá! Oi, Fernanda! Como você está? Tudo bem? Tudo certo! Estou, estou te ouvindo. O pessoal estava reclamando um pouquinho sobre o áudio, mas agora eu acho que melhorou. Ah, vamos agradecer aí o pessoal que está aí participando, agradecer você também, Fernanda, pelo convite aceito aí para falar sobre o Dom Pedro. Eu que agradeço o convite. Pode começar já, quer esperar mais um pouquinho o pessoal entrar? Se você quiser se apresentar antes aqui para o meu público, eu ficaria feliz. Então, pessoal, eu sou o Rodrigo, eu sou historiador. Eu, há algum tempo aí, eu apareci nessas redes sociais por aí. E para falar um pouquinho da história mundial, mas também focar um pouquinho na nossa história do Brasil. Eu sou bem especializado na parte de história do Brasil, da monarquia, principalmente a parte de Dom Pedro, Dom Pedro II. Então, eu acho um assunto bem legal para a gente desbravar, porque não é algo que a gente aprenda na escola. É um algo bem resumido e, às vezes, bem distorcido, dependendo de quem ensina, né? Bom, pessoal, então eu vou me apresentar também para o público do Rodrigo. Eu sou Fernanda Flores, sou historiadora, graduada em História, pós-graduada em Gestão Educacional. E estou aqui hoje para falar sobre o Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro IV e Portugal. Exato. Então, Fernanda, vamos começar do início de tudo? Vamos. Vamos começar com a vinda da nossa corte portuguesa aqui no Brasil? Antes, eu gostaria de citar um pouco como foi a infância do Dom Pedro em Portugal e como foi o nascimento dele. Vamos lá. Bom, o Dom Pedro, ele nasceu em 12 de outubro de 1798, no Palácio de Queluz, próximo de Lisboa, em Portugal, Europa. E ele foi o segundo filho varão e quarto filho dos nove, rebento do Dom João de Bragança, futuro rei Dom João VI de Portugal, com a infanta espanhola Dona Carlota Joaquina. E é muito curioso porque o Dom Pedro nasceu numa sala chamada Sala Dom Quixote. E segundo que eu pesquisei, essa sala foi decorada com uma temática espanhola, digamos assim, a manda da Rainha Dona Maria I de Portugal, para agradar a Nora, que era de origem espanhola. E eu também gostaria de citar que Dona Carlota Joaquina chegou em Portugal com apenas 10 anos. O Dom João VI, Dom João de Bragança, na época, contava com cerca de 18 anos. E como a Dona Carlota era muito pequena ainda, né, ela nem mestruava ainda, o casamento foi consumado quando ela tinha cerca de 15 anos, em 1790. Pois bem, a Dona Carlota e o Dom João não tinham um relacionamento muito pacífico, digamos assim, né? Ela era uma conspiradora nata e ela sempre estava em busca do poder. Em princípios do século XIX, cerca de 1805, 1806, ela armou uma conspiração para derrocar Don João do poder e tomar o lugar dele como regente do reino de Portugal, lembrando que o Dom João VI assumiu a regência de Portugal em 1792, em 10 de fevereiro de 1792, por causa da insanidade da mãe dele, a Rainha Dona Maria I, que ficou, digamos assim, muito abalada pela morte do príncipe, que era o herdeiro da coroa portuguesa, o Dom José de Bragança, que ele pareceu vítima de varíola, lembrando que o Dom João havia contraído varíola também, só que ele contraiu uma varíola moderada, não tão agressiva quanto a varíola que o Dom José contraiu. E assim, o Dom João recebeu o título de príncipe do Brasil, que naquele momento era o título que os príncipes herdeiros da coroa portuguesa recebiam, e o Dom Pedro, ainda muito pequenininho, recebeu o título de príncipe da beira. Então, lembrando, o Dom Pedro chega à posição de príncipe herdeiro de Portugal depois de duas mortes. Primeiro, a morte do Dom José de Bragança e a morte do irmão mais velho do Dom Pedro. Lembrando que a Dona Carota Joaquina havia dado à luz a um príncipe chamado Francisco Antônio. E o Dom Francisco Antônio morreu ainda muito jovem, antes de completar 10 anos, e assim o Dom Pedro se tornou o herdeiro da coroa portuguesa. Então, retomando, a infância do Dom Pedro não foi uma das mais alegres, digamos assim, porque os pais passaram a viver separados, né? Depois do incidente envolvendo a Dona Carota Joaquina. A Dona Carota parece que vivia em Mafra e o Dom João... Não, o Dom João vivia em Mafra e a Dona Carota vivia na quinta do Ramalhão. Na quinta do Ramalhão. Isso, eles não se encontravam mais. Enquanto isso, o Dom Pedro ficou residindo em Queluz, junto com a avó que estava incapacitada para governar e com os irmãozinhos dele, todos pequenininhos ainda, né? Pois bem, agora então a gente vai para 1807, quando Napoleão, o imperador francês, no processo de expansão do Império Francês, se propõe, se autopropõe a invadir Portugal, porque Portugal, como meio termo, né? Não quis aliar a França, mas também não deixou o Reino Unido de lado, né? Lembrando que o Reino Unido tinha uma aliança com Portugal desde meados do século XV, desde meados do século XIV. Então, o Dom João, um pouco indeciso, tentou não se envolver muito na questão, mas não houve muito efeito. O general Junot invadiu Portugal e como Portugal estava defasado há muito tempo, né? Eles não tinham uma infraestrutura muito boa, principalmente no tocante ao exército, ele decidiu se retirar do Brasil. Lembrando que a retirada estratégica para o Brasil já era um plano bastante antigo da coluna portuguesa. Pelo que eu andei pesquisando, O Dom Henrique I, o cardeal rei Dom Henrique, no século XVI, já cogitou a possibilidade de vir para o Brasil para se defender da invasão de uma possível invasão coordenada pela Espanha de Felipe II. O Dom José também já havia cogitado a possibilidade de vir para o Brasil, mas os planos não acabaram dando certo, não acabaram se concretizando. Havia planos dos lejuítas também. O padre Antônio Vieira também mandou cartas falando de um plano para trazer a coroa portuguesa aqui para o Brasil. E também há planos de Dom João IV para vir também para o Brasil. Então a gente vê que não foi um plano que saiu do nada. Já viu, ele pegou os planos antigos que já tinham para bolar uma estratégia para vir para o Brasil. E dentro dessa procrastinação que a gente pode falar que Dom João VI fez em... Ah, ou eu fico no lado da Inglaterra, ou eu aceito o bloqueio continental do Napoleão, a gente vê também a falta de preparo que Dom João VI tinha para ser rei. Porque, como você mesmo disse, quem era para ser rei era o irmão dele, Dom José. Só que a gente vê também a falta que fez também de pulso da Dona Maria I de aceitar vacinar o Dom José contra a varíola. E como isso acarretou também a levar à loucura dela. Porque ela não vacinou o Dom José. O José morreu por causa disso. Por causa que ela falava que se o Dom José estava doente é porque Deus queria. Então, uma visão conservadora, católica dela, da época, própria da época. Então, acarretou a morte do Dom José, acarretou a morte da outra filha dela, junto com o neto e junto com o genro. E fora que, na época, estavam decapitando reis. Então, a pressão, a gente vê que a pressão que foi em cima dela pode ter acarretado esse desenvolvimento da esquizofrenia que ela teve. Então, a Dona Maria I ficou louca, o Dom José morreu e o Dom João teve que assumir a bucha que estava tendo na época. Aquele confronto todo. E aí vem o Napoleão e dá as cartas na mesa. Se você não aderir ao bloqueio continental. Ameaçou que ia apagar a aliança-bragança do mapa. Ele se adere ao bloqueio continental, a Inglaterra queima os portos de Portugal também. Não ia conseguir mais ter contato com a Polônia brasileira. Então, ele estava em maus lençóis em qualquer atitude que ele tomasse, qualquer atitude de precipitado. Aí, ele fez o que ele fazia de melhor que a gente se for estudar o Dom João VI. Ele sempre fez, foi procrastinar. Vamos procrastinar até o momento que não vai dar mais para procrastinar e eu vou ter que tomar uma atitude. Sim. Gente, quando eu olho para baixo, aqui eu estou com a minha colinha, tá? Não sei de tudo. Muita informação para passar. Então, ou se eu olho para o lado ou se eu olho para baixo é porque eu estou olhando a minha colinha. Normal. Bom, onde nós paramos? Tá, na chegada dele a... Na partida, né? Brasil. Partida da Corte Portuguesa de Lisboa para o Brasil. Eles partiram com uma escolta britânica, né? Uma escolta da Marinha Britânica. E após cerca de três meses de viagem, eles chegaram primeiro a Salvador, onde o Dom João VI, celebremente assinou o tratado de amizade e comércio com as nações amigas. E depois, eles partiram para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, desde a segunda metade do século XVIII. No Rio de Janeiro, o Dom Pedro, o Dom Miguel, seu irmão Cassuna, e o Dom João VI se estabeleceram num casarão que ficaria conhecido como Palácio da Quinta da Rua Vista. O palácio foi cedido por um traficante de escravos, a Dom João VI, e naquele momento era o melhor local para abrigar a família real. Claro que não se comparava aos palácios esboetas, mas era o melhor que a colônia poderia oferecer. Então, aqui no Brasil, em Terra do Periquins, o Dom João VI e a Carlota Joaquina seguiram vivendo vidas separadas. A Carlota e as filhas se estabeleceram numa chácara ou fazenda, como algumas pessoas dizem, em Matacorpos. E o Dom João VI, o Dom Miguel e o Dom Pedro passaram a viver na Quinta da Boa Vista. E com a chanela da família real, o Rio de Janeiro passou por intensas transformações, transformações urbanísticas, sociais, culturais, de costumes. De uma hora para a outra, o Rio de Janeiro virou centro político-administrativo do Império Português. Então, o Rio de Janeiro teve que fazer uma série de mudanças para se adaptar à corte. Foram construídos jardins, indústrias, ruas, as ruas foram abertas. Mas, ainda assim, o cenário que o Brasil apresentou chocou bastante a corte portuguesa. Tanto que eu gostaria de citar que, após a chegada da corte portuguesa, ficou terminantemente proibido chicotear escravos nas praças públicas. Porque aquilo seria demasiado bárbaro para os novos verem. Então, no Brasil, o Dom Pedro chega quando tem 10 anos e ele leva uma vida bastante, digamos assim, como eu posso me expressar, mais livre do que ele teria vivido em Portugal. Então, ele corre solto, digamos assim. Ele não tem muita atenção da mãe. A Dona Carlota Joaquina não simpatizava muito com a figura dele. Ela realmente simpatizava mais com a figura do Dom Miguel, que era o filho caçula, varão e favorito dela. E o Dom Pedro tinha uma admiração pelo pai, mas, como era típico da realeza, eles não eram muito íntimos. E também, Dom João VI tinha uma certa desconfiança do filho, porque, a partir da adolescência, o filho começou a ler Edmundo Burke, Voltaire, e Benjamin Constant, e se tornou um liberal. Então, o Dom Pedro, ele era apartado dos assuntos de Estado. Ele não tinha permissão para participar dos conselhos de Estado, das reuniões ministeriais, e o Dom João VI não debatia política com ele. O Dom João VI debatia política com a filha mais velha, a princesa Dona Maria Tereza, que, inclusive, conseguiu algo que a Dona Carlota Joaquina nunca conseguiu. Foi ganhar a confiança do Dom João VI. A Dona Carlota sempre tentou juiciar nos assuntos de Estado, mas, por ela ter uma personalidade muito forte, muito, digamos assim, violenta, na minha concepção, acho que o Dom João VI se sentia ameaçado e não dava muito espaço para a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina sempre tentou sobrepujar a sua figura, sobre a figura de Dom João VI, e o Dom João VI nunca permitiu. Eu acredito que o Dom João VI não era, assim, uma larca bonachã, bobão, que as pessoas pintam por aí, ou pelo menos pintavam, né? A figura dele tem passado por uma revisão historiográfica muito grande. Mas o Dom João VI sempre conseguiu barrar os planos da Carlota Joaquina, tanto que ela nunca conseguiu alcançar o poder. Mas ela continuava conspirando. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Ela era uma boa Bourbon, né? Ela sempre foi uma boa descendência dos Bourbons. Você falou, Fernanda, sobre a vinda da coroa aqui para o Brasil, e eu gostaria de falar um pouquinho antes, só para acrescentar algumas coisas que você falou, da educação do Dom Pedro I, na época do Dom Pedro de Alcântara, regente, futuro regente da nação, ele, com nove anos, ele começa o início dos seus estudos em Portugal, devido, como você já salientou, à morte do Dom Antônio também de Variú. E o que acontece? Nove anos, ele, como um futuro monarca, já era muito tarde, porque já apareciam alguns defeitos dele que já poderiam ter sido burilados quando ele era pequeno, certas tendências más que um rei, um príncipe, não poderia ter. Então, a personalidade difícil dele faz a educação dele ser um pouco precária. Quem assume a educação dele com nove anos é o José Monteiro da Rocha. E esse professor foi vice-reitor da Universidade de Coimbra. Ele foi indicado por Vandelli, que foi mestre de José Bonifácio, olha que legal, né? O Vandelli, o mestre do José Bonifácio, e de com professor para o Dom Pedro I, com nove anos. Então, querendo ou não, indiretamente o José Bonifácio e o Dom Pedro I já estavam entrelaçados nessa época. Acontece que o João Monteiro da Rocha, ele era muito velho já. Então as pessoas questionaram essa indicação do Vandelli. Pô, você vai colocar um cara que já tá pra falecer do mundo pra ensinar o Dom Pedro? E aí ele responde, né? Ele não precisa de muito, ele só precisa de aprender algumas coisas para que ele tenha bons ministros. Então, com a vinda da coroa portuguesa, ele com 13 anos, o Dom Pedro I tinha, ele veio já com aquele espírito aventureiro dele, que ele amava aventuras, já era um menino que gostava de cavalos, de afrontar. E ele com 13 anos, ele vem no braço, junto com toda a tripulação da Naú, chamado Príncipe Regente. Ele vem no braço com o livro Enéas, que é um pouco semelhante à história de Dom João VI, porque o Enéas, o herói, foge da Guerra de Troia com o pai nas costas e o filho na mão. E era o que estava acontecendo. O Dom João VI fugindo de Portugal com a mãe nas costas e o filho na mão, o Dom Pedro I. Então a gente pode perceber que também o fato da corte ser antiquada e o Dom Pedro I já com 9 anos ter um poder absolutista de ordenar e a corte acatar, ninguém poder corrigir ele, a educação dele foi muito precária. Ele não conseguiu ter uma educação eficiente, como já já a gente vai falar, a Leopoldina teve, a esposa dele. Então faltou alguns burilamentos nas tendências dele para ele ser um regente melhor no futuro. E quando ele chega aqui em Salvador, porque antes de chegar no Rio de Janeiro teve uma tempestade que trouxe a coroa para Salvador, eu acho muito legal citar que ele fica impressionado pelo fato de ter escravos. Aqui no Brasil os escravos estarem em contato com a sociedade. Ele fica, nossa, que incrível, a sociedade misturada, miscigenada. Ele fica assustado com a formosura das escravos, o jeito que elas andavam. Tanto que o povo de Salvador, eles queriam que Dom João VI ficasse ali na região. Eles ficam ali próximo do elevador Lacerda, atualmente o elevador Lacerda. E o povo queria construir um palácio, queria que Salvador virasse a capital do Brasil. E aí Dom João VI diz não e vem para o Rio de Janeiro. e quando ele chega no Rio de Janeiro, é tudo que você já falou já, só estou dando uma recapitulada, o Dom Pedro I volta com os seus estudos, só que agora não é mais o Juliano Monteiro da Rocha, é o Freia Rábida. e depois quem assume o ensino dele é o John Hedmacher, que era o espião inglês que estava ali ensinando o Dom Pedro, só que espiando o que o Dom João VI estava pretendendo. Então, a gente vê que o John Hedmacher e o Freia Rábida influenciaram na educação dele, que você vai ver a personalidade dele no futuro, de cuidar do corpo, ele querer fazer exercícios, querer ser um homem esbelto para a sociedade. Então, vem da educação que o Freia Rábida trouxe para ele. Tem gente nos assistindo do Bahrein, tem gente nos assistindo da Espanha, tem gente... Sim, tem muitos portugueses aqui e também tem uma pessoa que eu acho que mora na Arábia Saudita que também está nos assistindo. Muito obrigada pela audiência. Porque Dom Pedro I não é só história do Brasil, não. É história de Portugal também. Dom Pedro IV para vocês aí de Portugal. Sim, sim. Com certeza. Então, retomando, o Dom Pedro teve uma educação, sim, uma educação deficitária. Ele aprendeu lógica, aprendeu matemática, que ele gostava bastante. Ele aprendeu história, um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, mas o grande problema, gente, é que ele só estudava duas horas por dia. É. E ele só estudava quando ele queria. Então, como Portugal e agora a corte do Brasil, a corte brasileira, vivenciava uma experiência de regime monárquico absolutista, ele só fazia o que ele queria. se ele quisesse estudar duas horas por dia, ele estudava. E muitas vezes, ele mesmo dispensava os professores porque ele se sentia mais feliz. Ele preferia atividades ao ar livre. Ele gostava muito de cavalgar, ele gostava muito de caçar, ele caçava até durante a noite, durante tempestades, inclusive, como você citou, ele era muito aventureiro. E o principal companheiro dele nessas caçadas era o príncipe Dom Miguel, que era o irmão caçula dele. Inclusive, eu gostaria de citar uma coisa muito interessante, que ele gostava de brincar com o príncipe Dom Miguel de pequeno general. Os três eram pequenininhos, né? Eles brincavam, eles eles capitaneavam, digamos assim, eles comandavam regimentos mirins compostos por filhos de criados, alguns filhos de nobres, mas principalmente escravos, e simulavam batalhas nos arredores da Quinta da Boa Vista. Então, eu achei muito interessante isso, muito interessante nós abordarmos a infância e a adolescência do Dom Pedro, porque na maioria das vezes as pessoas resumem ele à proclamação da independência. A setembro de 1822 e acabou. Aqui ele teria o Dom Pedro. Não, Dom Pedro é muito mais versátil e fascinante do que isso. A Juliana Bezerra de Menezes do Uma Madri está falando, ele estudou música também, ele era um excelente compositor. Verdade. Sem dúvidas. E ele compôs obras belíssimas, na minha opinião, sobre a tutela de Marcos Portugal, um dos principais músicos da curte portuguesa naquele momento. ele também tocava ele era em instrumentos musicais ele era muito bom. Ele teve aulas com o Nerkium que era que era foi aluno de Mozart, né? Então você vê como que a influência musical dele foi muito grande. O Dom Pedro I amava tocar, tocar guitarra. tanto que é engraçado, eu vou comentar uma coisa que eu até me esqueci de ter comentado, que quando a curte chega aqui no Brasil, não tinha lugar para eles ficar. E aí o conde dos arcos é engraçado, porque ele fala assim, prepararam a prisão para vocês. E aí o João João VI fica desesperado, meu Deus, eu saí da Europa para não ser preso e vou ser preso aqui, só que a prisão era um lugar que eles arrumaram, que era uma antiga prisão para a monarquia ficar, né? Mas voltando, é que eu queria falar porque eu acho engraçada essa cena. O Dom Pedro I com seus 14, 15 anos, ele tocava guitarra e dançava alundu, gente. Então, ele conheceu o Francisco Gomes da Silva, que é o amigo de bar dele, o Xalaça, nessas tocadas de guitarra dele e nessas danças de lundu. Lundu, gente, era uma dança muito sexual, eu posso dizer. E ele começou a ter a sua iniciação, como eu posso dizer, carnal, nessa época, por causa que ele começou a ter muito contato com os escravos que dançavam, essa dança era muito sensual, e ali provavelmente ele teve as suas iniciações carnais com alguma escrava. Então, o Dom Pedro I já dá para perceber, né, que ele tem uma personalidade muito forte, ele era muito egocêntrico, ele era um cara que não aceitava receber ordem de ninguém, e dentro disso que você falou, que eles brincavam de generais, o Dom Pedro e o Dom Miguel gostavam de desafiar os escravos para lutar, e quem desse uma surra neles, eles aporreavam. Eles tinham essas brincadeiras na infância, e alguns soldados também ele desafiava, e quem conseguisse bater nos dois, ele subiu um posto acima do soldado. Então, é bem engraçado essa infância do Dom Pedro e ver como que ele era muito mais do que apenas o o cara que fez a independência e o amante da Marquês de Santos que a gente vai conversar já já. Estou perguntando aqui se as primeiras experiências sexuais e o Dom Pedro I foram consensuais. Sim, não existe nenhum relato de estupro pela parte dele, não. Até porque ele fazia um estilo conquistador-galanteador. Ele não forçava nenhum ver. De fato, ele não era dado esse tipo de violência, ele era um pouco autoritário, sim, mas ele era um estilo homem-galanteador, um verdadeiro Dom Juan dos topos. Dom Juan. Exatamente, ele perde um dente por causa que ele vai cantar a escrava e a escrava não gosta da forma que ele cantou e ela dá uma porrada na boca dele que quebra o dente dele. É, diz ele, existe essa lenda, né? Existe essa lenda. Tem. Bom, gente, então como eu estava falando, ele recebeu uma educação, sim, porém ele estudava duas horas por dia e estudava quando queria. Algumas teorias modernas também afirmam que ele sofria de hiperatividade. ele também sofria de epilepsia e aquilo se manifestava déficit de atenção. Isso, dizem que ele sofria de hiperatividade e déficit de atenção. Duas traços bastante complicados para você trabalhar com uma criança que tem que estudar e tem que prestar atenção. Atenção. Exatamente. Sim. Mas no geral, ele foi bem educado, sim, ele falava e escrevia em português com maestria, ele também entendia latim, ele falava francês, escrevia em francês, ele falava inglês, escrevia inglês, e ele entendia um pouco de alemão graças aos ensinamentos da princesa dona Leopoldina. Bom, e agora a gente vai chegar à idade adulta dele. Quando ele tinha 19 anos, em 1817, ele foi casado com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, que era um ano mais velho do que ele. E o casamento tinha como principal objetivo tirar Portugal da esfera de influência da coroa britânica. Então, o Marquês e Maria Alva, o encarregado de tratar do casamento, vai até Viena, esforça bastante para conseguir o enlace e tem êxito. A dona Leopoldina chega até o Brasil e ela já chega apaixonada pelo Dom Pedro. O Dom Pedro era um homem muito... Realmente, ele era muito bonito, ele era bronzeado porque ele se expunha muito ao sol. A gente já citou aqui que ele gostava de andar ao ar livre, ele gostava de caçar, ele andava nas ruas, ele conversava com a população, que era algo muito, muito raro. Ele também era marceneiro, ele gostava, não, ele gostava de carpintaria. Ele produzia móveis com as próprias mãos e, inclusive, isso me lembra o rei Luiz XVI da França, que também gostava de trabalhar com as mãos. Ele também gostava muito de música e aquilo... Aquele homem encantou. Enquanto a dona Leopoldina, eles se casaram, o Dom Pedro gostou dela, sim, estou perguntando aqui no chat da live do Instagram se ele gostou dela, sim, ele gostou dela, ela era muito bonita, uma mulher exótica, loira, de olhos azuis, pele muito alta, muito branca, muito delicada. Eles tiveram nove filhos juntos, porém sete, somente sete chegaram à idade adulta, lembrando que a dona Paula Mariana faleceu ainda na infância e a dona Leopoldina teve dois abortos, o que contabiliza nove filhos em nove anos de casamento. Fernanda, o pessoal aqui está perguntando bastante e eu vi aqui a família imperial, tinha escravos aqui no Brasil? Na verdade era o Estado português que a gente tinha, a família real não podia alforriar, era o Estado português, a família real não podia alforriar, porque não pertencia a ela, pertencia ao Estado português, então a gente tem sempre que diferenciar Estado português e família real portuguesa. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre o ingresso de Dom Pedro na vida política, isso aconteceu em fevereiro de 1821, quando tropas portuguesas se rebelaram no Rio de Janeiro. Bem, qual era o objetivo dessas tropas? Eles queriam uma reforma política, eles queriam que o Dom João VI, que havia se tornado rei de Portugal em 1816, após a morte da rainha Dona Maria I, ela faleceu aqui no Brasil, muito velhinha já, uma pena que Deus a tenha, eu admiro muito a figura da Dona Maria I e acho que ela foi uma mulher muito incompreendida. Mas, bem, voltando à atuação política do Dom Pedro, ele vai e ele apazigua essas tropas, é a primeira vez que ele se intromete em política, pelo menos oficialmente, onde a gente sabe. O Dom João VI e os ministros ficaram acuados com a rebelião das tropas, como eu já citei, o Dom João VI queria deixar as coisas como estavam, ele era um monarca absolutista, tradicional, e o Dom Pedro vai e toma uma atitude a pedido do Dom João VI, que surpreendeu muito até o primeiro imperador do Brasil e apazigua as tropas, que estavam rebeladas junto com a população no centro do Rio de Janeiro. Ele convence o Dom João VI a aceitar o que as tropas portuguesas estavam pedindo, que era um juramento à futura Constituição de Portugal, que estava sendo elaborada em Lisboa, e eles também queriam a Constituição de um novo gabinete ministerial que implementaria reformas. O Dom João VI, ouvindo os conselhos do filho, cede as pressões, mas quando os revolucionários pedem mais, o Dom João VI, aconselhado pelo filho, decide enviar tropas para o centro da cidade para apaziguar a situação, porque senão uma revolução iria acontecer, muito provavelmente. Lembrando que eles já tinham a experiência da Revolução Francesa, que decatou os raízes. Fernanda, só vou continuar o meu raciocínio que estava no auge aqui na minha cabeça. Eu acho legal também que na... falar que o Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro, as pessoas falam, é muito falado que ele não era filho do Dom João VI, ele era filho bastardo da Carlota Joaquim. muitas pessoas falam que era o Marquês de Marialba, que era o cara que arrumava os negócios da família de Bragança fora, outros falavam que era o jardineiro da Quinta do Ramalhão, mas o que se sabe é que o Dom João VI, ele fala que fazia dois anos que eles não tinham consumação carnal no casamento, quando o Dom Miguel nasceu. Então a gente vê também um certo ranço que o Dom João VI tinha pelo Dom Miguel, porque ele nunca foi muito afeiçoado o Dom Miguel ou o Dom João VI. Eu acho engraçado que o Dom Pedro I tinha totalmente a personalidade da Carlota Joaquina, e a Carlota Joaquina já não dava muita atenção para o Dom Pedro, não gostava muito das ideias liberais do Dom Pedro. E o Dom João VI, quem tinha a personalidade dele era o Dom Miguel, e quem gostava do Dom Miguel era a Carlota Joaquina. Então você vê um certo confusão aí. E outra coisa, a Leopoldina, quando ela estava vindo para cá, ela meio que fica travada ali na Itália para vir para Portugal, para depois ir para o Brasil, e ela fica travada, porque um dos motivos é porque o Dom Pedro I se envolveu com a bailarina francesa aqui no Brasil, a Noemi Thierre, que era muito linda, as pessoas diziam que ela era muito bela, e ele teve um filho, e o Dom João VI meio que teve que dar um civil anos 30, porque a Leopoldina já estava para vir, e ele lá com o filho, e a própria Maria Graham diz que se não fosse o Dom João VI e a Carlota Joaquina para arrumar a situação, ele teria até casado as escondidas com a Noemi Thierry. Então a gente já vê também esse lado do Dom Pedro de galanteador, Dom Juan, ali desde o desde o começo. Eu só gostaria de salientar que o Dom Miguel também teve inúmeras amantes. Ah, era você e Dom Juan era questão de família. O Dom João VI também teve, se você for ver a história dele, ele teve uma amante e teve uma filha bastarda que não é muito divulgado, as pessoas não estudam muito o Dom João VI. Sim, dão mais enfoque aos casos extraspojugais do Dom Pedro I, mas não sabem que Dom Miguel também foi tão aventureiro, amorosamente falando, quanto o irmão. Inclusive, o Dom Miguel, ele teve duas filhas bastardas. Caramba! Duas filhas bastardas e o Dom João VI teve uma filha bastarda e eu acredito que ele tenha tido mais amantes do que chegou até nós por meio de documentos. Eu acho legal também falar quando tem a Revolução do Porto que mandam o Dom João VI voltar alguém, eles queriam que a coroa voltasse inteira por causa que vamos dar um contexto nisso o Napoleão já estava derrotado então assim não teria razões se você for pensar de o Dom João VI continuar no Brasil por que vai continuar no Brasil já que o Napoleão não é mais uma ameaça e o Dom João VI fica aqui funda o Banco do Brasil ele traz a missão artística o Jean Baptiste Debré começa a fazer lindas pinturas tanto que o arco que é que o Dom Pedro I e a Leopoldina casou quem fez foi o Jean Baptiste Debré então ele começa a civilizar o Brasil e começa a fazer o Brasil como se fosse uma metrópole e Portugal como se fosse uma colônia porque quem negociava agora com fora pra fora onde ia o dinheiro era o Brasil não chegava mais em Portugal então Portugal com uma monarquia absolutista porque o Dom João VI era um monarca absoluto sem o governo sem a corte lá em Portugal o povo passando uma miséria por causa que teve que lutar pra conseguir expulsar as tropas de Napoleão e aí quando expulsa o Dom João não volta eles se enfureceram então falaram você volta agora ou a gente vai mandar a tropa pra trazer você a força e ele como ele sempre fez a vida toda dele ele procrastina vamos procrastinar mais um pouquinho ele gostava muito do Brasil então em 1821 quando tem o ultimato ou você vem ou a gente vai te trazer a força aí ele pensa em mandar o Dom Pedro e o Dom Pedro como você já disse como ele nunca participava da política como o Dom João VI nunca deixou participar da política ele é uma bela forma de demonstrar grande agora mostrar que eu sou forte pro meu pai então vamos se voluntariar para ir para Portugal e aí a Leopoldinha se enfurece ela com um bebê na barriga e a possibilidade sabendo também que o marido já tava tendo ali as suas escapadinhas sabendo que ele ia ficar sozinho em Portugal e ela não ia por causa que ela tava grávida aí a bicha se enfurece e começa a ameaçar todo mundo falando que se mandasse o marido dela para Portugal sem ela ela conheceria a fúria daquela que já um dia já conheceu Napoleão e aí pra você ver a força da mulher né ela se ajoelha Oi pode falar Gente os meus vizinhos fizeram um grande favor em ligar o som no último com as músicas do Bruno e Maroni por favor me digam se vocês estão ouvindo aí É tá tendo uns ecos Tá tendo eco de música né Um pouquinho Eu estava tocando o João Neto e o Frederico e agora melhorou? Melhorou Agora não tá aparecendo mais o Maroni cantando Dom Pedro I ao som de Bruno e Maroni e João Neto e Frederico pra você nesse domingo animar a vida de vocês Olha eu concordo viu eu acho que eu acho que o Dom Pedro escutaria Bruno e Maroni Eu também eu também acredito Bom o pessoal o pessoal falou que o som melhorou e após esse break de risos vamos continuar a nossa fala sobre o Dom Pedro I do Brasil Pois bem o Dom Pedro proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 as margens do Rio Ipiranga em São Paulo e ele estava na província por causa de uma rebelião levantada por um político que se opunha à família Bonifácio à família Andrada perdão por um político que se opunha à família Andrada a qual o José Bonifácio e seus irmãos pertenciam ele regressa de São Paulo inicia todos os trabalhos para deixar o Brasil uma nação independente em 12 de outubro do mesmo ano ele é proclamado imperador do Brasil no campo de Santana no centro do Rio de Janeiro ele é aclamado imperador pela população na verdade e em dezembro do mesmo ano ele é coroado na Capela Imperial imperador e defensor perpétuo do Brasil e apesar do que muitas pessoas acham nem todas as províncias aderiram ao projeto de independência do Dom Pedro I Salvador Pernambuco se rebelaram não quiseram aceitar e aí nesse contexto nós temos as guerras de independência do Brasil que são pouco citadas mas que foram muito importantes também em 1824 1823 ele tem grandes conflitos com o parlamento brasileiro por motivo da proclamação da primeira constituição ele fecha o parlamento inclusive ele rompe com os irmãos Andrada e exila os mesmos na Europa mais propriamente na França e ele fica sem os seus principais aliados políticos imediatistas também entre os anos de 1823 e 1826 nós temos a ascensão da Domitila de Castro Canto e Melo na corte portuguesa agora a corte brasileira depois da independência temos uma corte propriamente brasileira aqui no Rio de Janeiro e eu gostaria de entrar nesse ponto tão polêmico que muitas pessoas perguntaram aqui no chat da live do Instagram gente ao contrário do que vocês viram na novela Novo Mundo a Domitila teve uma ascensão gradual ela é transportada para o Rio de Janeiro no princípio do ano de 1823 durante 1823 e 1824 ela permanece uma amante discreta digamos assim mas cada vez o caso vai se tornando mais público e mais público e mais público em abril de 1825 ela recebe o título de Dama Camarista da Imperatriz e passa a frequentar o palácio e em outubro do mesmo ano ela recebe o título de Viscondessa e um ano depois na mesma data no aniversário do Imperador e no dia da aclamação do mesmo ela é elevada à Marquesa de Santos sim e isso deixou o caso amoroso escancarado para todos todos sabiam agora que ela definitivamente era amante do Imperador e possuía o favor público dele muito importante ressaltar isso eu não queria uma dama dessas afirma Cida acho que nenhuma mulher queria Cida mas é muito interessante nós citarmos que a Imperatriz não reagiu porque ela era uma mulher que sabia muito sobre o seu dever monárquico ela sabia se comportar como uma Imperatriz e ela sabia que ela não podia protagonizar escândalos porque isso ia gerar mais fofocas na corte e também ela deixaria escancarado que ela sabia o que estava acontecendo a frieza da Leopoldina irritava até o Dom Pedro I que às vezes ele chegava em casa e ele perguntava para ela você está sabendo de tal coisa? e ela falou estou e aí ele disse você acredita que isso é verdade? tem carta dele falando isso para a Marquise de Santos aí ele fala você acredita que é verdade? e ela fala olha se for verdade é só você não dar muita atenção que logo some se não for verdade basta você ficar quieto que vai sumir também e isso causa uma briga uma discussão enorme dentro do do palácio ali de São Cristóvão que eles estavam vivendo que as pessoas na rua escutam as gritarias dele porque ele ficou bravo porque ela não estava sentindo ciúme e não é que ela não estava sentindo ciúme eu acho muito bom salientar isso que a pessoa falava a Leopoldina não sentia ciúme é uma mulher fria era uma mulher que não se importava se importava sim ela escreve diversas vezes para o Maternick e e o Barão de Marechal ela escreve aquela cobra aquela bruxa está aqui comigo está no palácio ela é minha dama então você vê que sim ela incomodava a presença dela tanto que você falou das revoltas da independência quando eles vão para a Bahia que quando está tendo revolta dos escravos dos escravos estava matando a população e o Dom Pedro vai para meio que apaziguar com a presença dele a região o Barão de Marechal presencia o pai da Marquesa a Marquesa a filha que ele tinha com ela a Duquisa de Goiás a Isabel Maria e a Leopoldina o Dom Pedro todo mundo junto ele fala assim que ele estranha tanto que parecia era algo tão comum na visão de todo mundo que parecia que a poligamia tinha sido instituída como lei no Brasil então para você ver ela era fria para não demonstrar que que era um caso de verdade ela era fria porque ela sabia dos deveres políticos dela ela foi muito bem instruída para isso a vida toda dela ela foi instruída para isso uma pessoa falou assim ela morreu de depressão com certeza com certeza ela morreu de depressão porque porque ela foi se calando a Leopoldina era uma mulher muito alegre dançava ia aos teatros todos os dias ela levava o sobrinho dela que era filha da filha da Maria Luísa com o Napoleão Bonaparte todo dia para o teatro então assim uma mulher que era ativa é uma mulher que tinha voz dentro da sociedade é uma mulher que falava com políticos ela é uma mulher que lidou com Bonaparte é uma mulher que falava com Gotts o cara principal romancista e do nada ela chega aqui na corte e começa a ser apagada ela tem que ser ouvir o Dom Pedro e aí depois começa a vir as influências da Marquisa de Santos as influências políticas gravidez diversas gravidez que a Leopoldina teve a mulher teve nove nove gravidez gente uma atrás da outra as pessoas falavam até que ela não tinha menstruação porque não tinha não dava tempo para haver menstruação então você vai ver que isso vai minando a saúde dela conforme vai passando o tempo e ela vai entrando numa depressão profunda fora também os tratamentos médicos que tinham na época que eram terríveis gente vocês não fazem ideia dos tratamentos que ela teve desde sanguessugas nas partes íntimas até tipo laxativos fazendo ela às vezes vomitar o tempo todo então foram diversos fatores que levaram ao falecimento dela mas também a depressão era uma delas não tem dúvidas sobre isso sim uma pessoa perguntou aqui se Dom Pedro se embriagava não Dom Pedro era abstênio ele não bebia odiava agora agora que o Rodrigo citou a morte da Imperatriz Leopoldina gostaria de discorrer um pouco sobre isso a Imperatriz Dona Leopoldina ela faleceu em dezembro de 1826 no mesmo ano que a corte portuguesa perdão no mesmo ano no qual a corte brasileira se deslocou para Salvador e a bordo do navio foi a Marquesa de Santos sua família e as servas que servem a Marquesa acredito eu acredito eu que as servas da Marquesa acompanharam ela e aquilo debilitou muito a Imperatriz aquilo foi eu acho eu acredito que a viagem a Salvador foi a maior humilhação que a Imperatriz Leopoldina sofreu porque ela conviveu com a Marquesa de Santos durante muitos meses pessoal e dentro do mesmo navio era diferente da Marquesa de Santos que frequentava o palácio uma vez por semana para ser dama camarista dela e regressava o palacete compreendem o que eu digo compreendem a Dona Leopoldina nunca desceu do salto como citaram aqui no chat do Instagram nunca desceu do salto mas ela fazia pequenas referências à Marquesa por exemplo existem nessa corte mulheres como Pompadour e Mainetum que governam se referindo à influência política da Marquesa de Santos que de fato a Marquesa de Santos teve uma grande influência sobre Dom Pedro I no tocante a algumas questões políticas não era que ela dominasse ele completamente até porque o Dom Pedro I não era um homem que se deixava ser dominado digamos assim tinha limites eu acho tinha sim tinha muitos muitos limites e eu gostaria de salientar também que a Marquesa de Santos nunca foi a única amante do Dom Pedro I ela foi a principal mas ela não foi a única amante do Dom Pedro I durante sete anos e a Marquesa de Santos aturava da mesma maneira as traições do Dom Pedro de maneira semelhante a Dona Leopoldina na novela Novo Mundo da Rede Globo aparece ela afrontando as amantes secundárias do do Imperador aquilo nunca aconteceu na vida real eu recebi muitas perguntas referentes a isso ela sempre se mostrou bastante submissa ao Imperador ela nunca confrontou ele sobre outras amantes de maneira tão aberta ela nunca despachou uma amante nunca mandou uma amante embora sempre a decisão era do Dom Pedro tinham cartas né sim tinham cartas e em cartas ela citava que ela sentia ciúmes dele mas por exemplo ela nunca ia falar isso abertamente pro Imperador ou empurrar o Imperador como aparece na novela ou querer agredir o Imperador fisicamente não nunca vamos responder algumas perguntas aqui ó a pessoa falou assim o alcoolismo piora muito a epilepsia então por isso ele não bebia exatamente a população de Salvador repudiou a visita de Dumitila para a corte com certeza e quantos filhos ele teve com a Dumitila cerca de seis ou sete todos os varões morreram as meninas sobreviveram uma foi viver na Alemanha e outra permaneceu com ela a que permaneceu com ela foi a Condessa de Iguaçu e eu gostaria de citar também que após a morte da Imperatriz Dona Lepodina uma revolta quase toma a capital porque a população se rebelou tanto 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 que apedrejou o palacete da Marquesa de Santos e um dos cunhados da Marquesa de Santos foi vítima de um tiro foi alvejado por um tiro e nesse período o Dom Pedro se encontrava no Rio Grande do Sul na cidade de Rio Grande que inclusive eu estive lá eu já estive lá também lá foi o local de nascimento do Almirante da Mandaré também e quando ele soube da morte da Imperatriz ele ficou abalado ficou relativamente abalado e regressou a capital mas quando ele regressou a capital ele puniu as pessoas que maltrataram a dona amante dele ele puniu as pessoas que maltrataram a Domitila principalmente as pessoas que impediram que ela entrasse no quarto da Imperatriz enquanto a Imperatriz estava agonizando e tentou restabelecer o governo que já estava passando por sucessivas crises crise com o Parlamento exílio dos Andradas a questão da confederação do Equador o fracasso brasileiro na guerra da Cisplatina foram apenas alguns dos eventos políticos sociais que abalaram muito a posição política do Imperador e com certeza o fato do caso dele com Domitila arranhar completamente a imagem pública dele e mesmo assim ele continua com a Marquesa de Santos ele continua mantendo um relacionamento com a Marquesa de Santos até 1829 quando ele finalmente se dá de conta que é impossível levar aquilo adiante e ele definitivamente roupe com a Marquesa de Santos ela regressa a São Paulo e ele envia embaixadores políticos funcionários da corte para a Europa para buscarem uma nova esposa para ele ele recebeu muitas muitas recusas porque ninguém gostaria de se casar com ele tendo em vista o que ele fez na Imperatriz passar que era de conhecimento público na Europa mas uma princesa que vivia na Alemanha aceitou o nome dela era Amélia de Laustensberg ela era emparentada com Napoleão Bonaparte ela era bonita jovem muito bem educada porém pertencia a uma família secundária da nobreza mas mesmo assim tendo em isso tendo em vista a escassez de noivas disponíveis para o Dom Pedro primeiro ele aceitou a mãe dela a duquesa Augusta tratou com os embaixadores dele o assunto envolvendo o casamento da filha lembrando que a Imperatriz Dona Amélia era alfão de pai e ela chegou ao Brasil se casou com o Dom Pedro na verdade recebeu as bênçãos dos pisciais e passou a viver com ele no Palácio da Quinta da Boa Vista eu gosto muito da figura da Dona Amélia de Laustensberg ela era uma mulher a semelhança da Imperatriz muito consciente do seu dever inclusive a chegada dela ao Brasil serviu para melhorar a imagem do Imperador diante da população mas pelo fato dele ter se tornado herdeiro do reino português em março de 1826 após a morte do pai vamos dizer assim teve início uma certa tensão no Rio de Janeiro porque os nacionalistas brasileiros temiam que Portugal e Brasil voltariam a ser um reino unido um império unido então ele abdica do trono português em favor da sua filha com a Dona Leopoldina a princesa Dona Maria da Glória ele repudia o trono português abdica do trono português em favor da filha Dona Maria da Glória e pretende enviar a menina para a Europa mas chegou notícia de que o irmão dele havia tomado o trono português o Dom Miguel havia regressado a Portugal com a família em 1821 ele já havia conspirado contra o Dom João VI antes do rei Dom João VI falecer duas vezes e ele estava exilado em Viena o Dom Pedro confia nele mais uma vez promete Dona Maria da Glória em casamento para ele ele aceita assina todos os documentos e o Dom Miguel seria regente de Portugal mas dá um golpe toma o trono da sobrinha que também era sua esposa e trai o próprio irmão e o Dom Pedro fica muito muito abalado com essa traição apesar dele ter sido alertado do perigo que era colocar um homem tão ambicioso como Dom Miguel na posição de regente e como seu futuro gênero ele se casaria com a Dona Maria da Glória então assim teve início uma disputa pela coroa portuguesa e tendo em vista essa disputa pela coroa portuguesa com os problemas políticos e sociais que o Brasil estava passando o Dom Pedro decide abdicar do trono brasileiro na madrugada de 7 de abril de 1831 quase fugido da memória o ano e parte para a Europa logo depois e aí ele dá início ao processo de conquistar Portugal lembrando que ele tinha poucos apoiadores pouco dinheiro mas muita força de vontade e com auxílio de generais ele conseguiu retomar Portugal graças na minha opinião a incompetência dos homens que serviam o Dom Miguel claro que houve muita luta houve muito bombardeio muitos cercos mas o Dom olá para o pessoal de Dubai que está chegando mas ele tinha muita garra e muita força de vontade e conseguiu inclusive ele lutou ao lado dos soldados dele nas trincheiras e foi ali que ele contraiu tuberculose e veio a falecer em setembro de 1834 aos 35 anos no mesmo palácio que havia vivido os primeiros anos de vida e onde ele havia nascido no mesmo quarto onde ele tinha nascido 35 anos antes existe alguém vivo descendente dessa coroa portuguesa? o museu do Ipiranga é dos portugueses? quando ele foi tombado como patrimônio histórico? vixe não sei mas existem se referindo a primeira pergunta existem centenas de pessoas que descendem dos monarcas portugueses e são príncipes e princesas até hoje aqui na nossa linhagem os descendentes vamos falar dos descendentes diretos da nossa monarquia tem diversos a casa imperial toda é descendente do Ipiranga Dom Antônio nossa centenas dezenas de príncipes o museu do Ipiranga ele foi tombado como patrimônio histórico em 1895 os corpos dos imperadores vieram depois né sim o Dom Pedro o primeiro do Brasil faleceu no palácio de Quenuz em Lisboa Portugal como eu já citei e foi enterrado no panteão da dinastia de Bragança e em Lisboa também o coração dele ele legou para a cidade do Porto que fica na catedral na principal catedral dessa cidade e na década de 70 os restos mortais dele foram transladados para o Brasil depositados no monumento do Ipiranga em São Paulo e o corpo da dona Leopoldina foi retirado do Rio de Janeiro e depositado do lado do falecido marido o corpo da Imperatriz Dona Amélia de Austensberg também foi transladado da Europa e depositado no monumento à independência do Brasil em São Paulo é verdade que o coração de Dom Pedro não está lá o coração do Dom Pedro não está junto com o corpo o coração do Dom Pedro está na catedral do Porto em Portugal por decisão do próprio ele que levou o coração à cidade como um ato de retribuição pelo apoio que os portos que os habitantes da cidade do Porto deram a ele durante a guerra que ele travou com o Dom Miguel inclusive Dom Miguel inclusive Dom Miguel foi perdoado e passou a viver em exile Dom Miguel não foi morto pelo irmão perguntaram aqui no chat a cada 10 anos eles tinham o coração dele de dentro aonde está guardado e eles trocam os líquidos para que ele continue conservado e uma curiosidade é que o coração continua crescendo a cada 10 anos que eles tiram o coração está a alguns milímetros maior então é uma curiosidade que o coração de Dom Pedro I continua crescendo mesmo depois de tanto tempo fora do corpo sério? onde você conseguiu essa informação? na própria catedral de Porto tem essa informação que toda vez que eles tiram se não me engano está 5 milímetros maior estão perguntando aqui também se a Dona Leopoldina foi sepultada com honras de Estado todos todos foram sepultados com honras de Estado e ela não foi enterrada no obelisco ela foi enterrada no monumento à independência do Brasil e São Paulo é evidente que a Dona Leopoldina tinha o protagonismo no reino e no amor do povo com certeza a Dona Leopoldina foi muito amada também estão dizendo aqui que Dom Pedro teve muitas amantes sim como todo monarca de sua época nesse triângulo amoroso sei que quem mais sei que quem mais sofreu foi a Dona Leopoldina mas aí veio a segunda esposa do Dom Pedro ah é verdade ele também traiu a Dona Amélia tá pessoal mas eram traições mais discretas depois da morte da Dona Leopoldina ele se tornou o homem mais discreto com as amantes isso é importante citar você acha que a monarquia pode voltar no Brasil? eu acredito que pode voltar sim através de uma reforma política se o movimento monarquista se tornar mais forte ganhar mais adeptos e ser mais coeso acredito que pode sim mas antes eu acredito que o Brasil precisa de uma profunda reforma política e penal Dom Pedro II teve muitas amantes? sim teve a diferença do Dom Pedro II e do Dom Pedro I em quesito relacionamento extra-conjugal é a questão do sigilo o Dom Pedro II não deixava ninguém saber que ele tinha amantes era muito escondido os casos extra-conjugal dele é muito diferente do Dom Pedro I mas a principal amante dele que eu acredito que tenha sido foi a Condesa de Barral a Barral foi a amante não acredito que não seja apenas uma amante carnal mas ia ser uma amante intelectual também o pessoal colocou aqui Dom Pedro II não quebra meu coraçãozinho é gente infelizmente ninguém é perfeito mas vamos dar um contexto para a época que assim os casamentos eram casamentos comerciais vamos dizer assim não era um casamento para ter amor era um casamento para você agregar dentro da proposta do seu reino então assim não justifica mas os casamentos não eram por amor era um erro você casar achando que era por amor é isso é comprovado a pessoa colocou aqui comprovado eu não entendi ao que ele se referiu da Barral sim é comprovado sim sim ele tem várias cartas com amantes gente o Dom Pedro II ele ele escrevia para as amantes e quando teve o golpe da república ele tentou meio que queimar as cartas das amantes que ele teve com as amantes dele só que não deu tempo por causa que o Marechal apareceu de madrugada lá sim uma pergunta muito interessante que fizeram aqui vocês acham que Dom Pedro foi o imperador melhor que o pai bom falando por mim eu acredito que o Dom Pedro II viveu num tempo mais pacífico digamos assim Dom Pedro II não teve que impor uma constituição criar um país do nada Dom Pedro II já pegou a coisa estável digamos assim apesar dele ter enfrentado rebeliões em todas as partes do Brasil eu acho que a gente não pode comparar muito os dois porque são contextos muito muito diferentes também estão falando aqui Barral não era amante carnal olha pelas cartas que eu li o Dom Pedro cita assim nós dois entre lençóis fazendo menção ao ato sexual eu acho que ela não era sua amante intelectual não sim ele fala de lençóis os dois estão juntos então você deu a sua opinião do Dom Pedro ser melhor governante tudo mais o que eu posso falar a minha é o que eu acho que o que um fez o outro não faria o que o outro fez o outro não faria o o Dom Pedro I foi um homem com muita garra um homem de personalidade eu gostaria até mesmo de falar alguns feitos dele como político porque a gente comentou a história mas os feitos dele como político a gente não se aprofundou muito mas eu gostaria de falar para o povo ouvir também que ele deu uma constituição para a gente a constituição de 1824 e a constituição dele era extremamente liberal uma constituição que o próprio Dom Pedro II dizia que se não houvesse a religião católica a segunda religião dele seria a constituição então você vê que é uma constituição curta mas é uma constituição que prega a liberdade inclusive o Dom Pedro I quando ele assume como regente quando o João VI sai aqui do Brasil ele começa a fazer economias porque a corte portuguesa saiu do Brasil e levou tudo o Banco do Brasil não tinha mais dinheiro levou as moedas tudo ele teve que cunhar novas moedas ele teve que começar a baixar os custos que ele tinha tem uma carta que ele manda para o Dom João VI falando que ele tinha cerca de 2.700 gados e cavalos e ele que ele vendeu e diminuiu para 150 ele falando dos esforços que ele estava fazendo para que o Brasil continuasse como uma nação que não tivesse tantos prejuízos ele pediu pelo amor de Deus ele falava vossa majestade me livre desse temor porque as pessoas aqui nessa crise vão tirar minha cabeça ele fala ele estava com com medo daquilo tudo então você vê que ele decreta ele pega um decreto que fala que ninguém poderia ser preso sem ter um julgamento então ele acaba com as masmorras que tinham na época que as pessoas eram presas e já eram acorrentadas ele dizia que correntes e grilhões eram métodos de tortura para as pessoas que não eram comprovadas que eram criminosas então ele acaba com tudo isso e mostrando um lado liberal dele ele ele tira os impostos em cima dos comerciantes ele abaixa os impostos a 2% de navegação ele abaixa o imposto sobre o sal ele incentiva o comércio de couro e carne seca aqui no Brasil então você vê que ele tem um lado político dele ele não era um ignorante também pessoal assim as pessoas falam ah ele era apenas um controlado pela Leopoldina ou pelo Bonifácio não ele tinha sua personalidade também ele tinha seu lado liberal e ele sempre se declarou contra a escravidão uma coisa que eu li aqui uma pergunta eu não vou falar que ele era um abolicionista ferrenho mas eu vou falar que ele era contra a escravidão sim a última carta dele que ele fala ele fala que a escravidão é um cancro que se o Brasil demorasse para se livrar iria manchar a linda honra e história da nossa nação então ele sim sempre foi contra tanto que os laços que uniram José Bonifácio e Dom Pedro I foram o lado abolicionista dos dois ambos não gostavam da escravidão no Brasil Dom Pedro foi criado com escravos ao lado como a gente disse ele brincava com escravos ele brincava de guerrinha com os filhos dos escravos então ele cresceu nessa miscigenação ele era contra o trabalho exploratório onde não havia salário onde o homem ele era apenas declarado escravo pela sua cor ele ele deu ainda a proposta de uma abolição de escravatura gradual que ele falava e eu ia começar com os mais velhos depois com os mais novos e com o passar do tempo essa mão de obra ia ser substituída por com o comércio ele queria que houvesse livre comércio para que acabasse com a escravidão porque você conseguiria negociar o trabalho a mão de obra sem que precisasse escraviçar as outras pessoas então é um erro quem diz que a monarquia era escravista escravagista eles eram contra mas se você for pensar que o rei era parlamentarista a monarquia era parlamentarista o império parlamentarista onde havia um congresso que praticamente todo o congresso era um congresso que era a favor da escravidão se ele fizesse isso ia fragmentar o império o Brasil se a gente for pensar a gente não tinha soldado o Brasil se tornou independente o Brasil não tinha soldado os soldados que tinham aqui eram portugueses o Brasil teve que pagar a independência pagar transportar os portugueses para Portugal de volta o Brasil teve que contratar mercenários para vingar aqui as guerras da independência com a Fernanda já disse que ficou muito famoso o Lord Cochrane que era o navegador escocês que ajudou derrotarem o Napoleão ele ajudou a ter independência que começou no Nordeste tanto que depois quando acaba as guerras da independência o Dom Pedro I dá o título de Marquês do Maranhão para o Lord Cochrane se você for enxergar tudo isso toda essa situação que a gente estava vivendo o país não falava uma língua portuguesa não falava uma língua oficial o pessoal acha que declarou a independência acabou Brasil independente e para você fazer entender os outros estados que o Brasil agora é independente se não falava uma língua oficial se o português não era uma língua oficial porque a gente ainda sofria as consequências de ser uma colônia onde na época o Marquês de Pombal não deixou ter uma língua oficial aqui no país então havia regiões estados que falavam Tupi-Guananim ainda falavam a linguagem indígena então para você fazer a independência houve diversos processos que o Dom Pedro I estava por dentro que ele fazia era um cara que não deixava de ser o homem da época mas ele como político ele era um ser que deixava de ser notado ele aparecia ali ele tinha um protagonismo se ele precisasse assumir a cavalo a frente ele assumiria ele iria até a pessoa e ia falar as pessoas até dizem que ele era mal educado porque há cartas que ele fala palavrão ah sim sim, sim, sim as pessoas o próprio Marquês de Barbacena quando ele quer propor para ele que a a dona Maria II continuasse prededente do irmão dele Dom Miguel mesmo depois do golpe que ele esteve lá ele ele manda uma carta para o Marquês de Barbacena chamando ele de filho da coisa aquela coisa lá que vocês sabem então tipo assim ele falava palavrão ele era um homem também mal educado porque ele também não tinha as noções de como se comportar dentro de uma regência dentro de uma monarquia eu acredito que ele por mais que ele tenha errado por mais que havia um contraste dele entre liberal e absoluto porque era a educação que ele quis ter a educação que ele adquiriu liberal mas ele foi criado para ser um absolutista então esse contraste em cima dele sempre afetou ele então a constituição que foi otorgada porque o José Bonifácio houve uma ele fez a constituição e ele ortogou a constituição e ele mesmo escreveu a mão foi quando ele exilou os Andrada quando ele resolve fechar a maçonaria no Brasil porque ele era maçom o o título de defensor perpétuo do Brasil quem ofereceu a ele foi a maçonaria então ele foi um homem da sua época ele foi um homem com defeitos um homem com suas qualidades mas como ele sempre disse da vida toda dele que ele teve muita sorte porque ele sempre foi rodeado de boas pessoas de pessoas com boas intenções que foi o Bonifácio a Leopoldina então ele foi sim um pai gente ele foi assim incrível assim eu acredito lá do pai do Dom Pedro é fantástico que ele há uma carta que ele manda para Dom Pedro II no exílio lá em Porto falando que ele estude porque os tempos que reis eram respeitados apenas por ser reis acabou e que se ele não fizesse por merecer na nação dele se ele não estudasse se ele não fizesse coisas boas pela nação ele seria decapitado ele fala ele fala isso então você vê a preocupação dele ele teve 42 filhos oficiais mas há números que dizem que ele teve 126 filhos há boatos aí então assim e todos eles ele assumiu se ele não assumiu foi por causa que a mulher não queria que o marido descobrisse que houve um caso extra conjugal então ele era padrinho então os documentos primários que você for ver que o Dom Pedro I era padrinho de uma criança é porque ele era pai e a mulher não queria que o marido descobrisse ou o próprio reino descobrisse que ele teve outro caso extra conjugal então pra você ver como que era o Dom Pedro I os reis afora jamais assumiriam filhos extra conjugais porque você acabava com sua imagem de imperador de monarca e ele não assumiu mesmo ele assumia mesmo a doquisa de Goiás assumiu a condessa do Iguaçu assumiu todos que ele teve aí uma curiosidade a Madame Sunset que era amante dele o filho dela que era o Pedro Sunset no futuro ele funda a Light que depois vira Eletropaulo então a gente teve um filho de um relacionamento extra conjugal de Dom Pedro I que foi o fundador da nossa Eletropaulo mas é esse é o ponto que eu queria falar um pouquinho de Dom Pedro I falar eu vou agradecer a Fernanda também o espaço que ela me deu aqui pra falar agora que eu falei bastante e só falar que esse imperador foi importantíssimo pro nosso país a gente aprendeu muito pouco sobre ele mas ele é um cara que teve seus acertos teve seus erros mas com certeza foi rodeado de boas intenções ele sim foi um imperador ele sim foi um cara peculiar pra sua época mas como diz o José Bonifácio apenas homens vulgares morrem o Dom Pedro não era um homem vulgar sim com certeza bom Rodrigo nosso tempo tá chegando ao fim quase duas horas de live vou pedir para o pessoal seguir o seu IG conheçam também meu trabalho pessoal me sigam no Instagram se inscrevam no meu canal no Youtube assim fica mais fácil fica mais democrático o Youtube tem um alcance um alcance bem maior do que o Instagram porque meu Instagram ainda é bastante pequeno só 4.600 seguidores então eu agradeço a participação de todos e muito obrigado pelo carinho de todos tô vendo os comentários aqui e se inscrevam também no canal do Rodrigo é historiando com o Rodrigo Bastos no Youtube né só digitar isso só digitar na barra de pesquisa e clicar em se inscrever e ativa o sininho deixa uma curtida um comentário e vamos ajudar os jovens historiadores a divulgarem a história do Brasil de uma maneira séria e sem sem estereotipos sem excentricidades sem clickbait sem denegrir a imagem da família imperial brasileira a história pelo que a história é e pelo que a história foi sem mais nem menos exatamente muito obrigado Rodrigo pelo convite fico honrada por você ter me chamado pra falar um pouquinho sobre o Dom Pedro primeiro sei que o Paulo Resulte o biógrafo dele sabe muito mais do que eu mas eu estudei um pouquinho sobre ele pra fazer essa live e também estudo o Dom Pedro há um tempinho já ele é o meu personagem brasileiro favorito veja só o meu é o Dom Pedro segundo mas o Dom Pedro primeiro não deixa de ser também um dos personagens favoritos meus da nossa história Fernanda eu sei que vai acabar a live e pelo amor de Deus não me agrida mas eu só quero falar uma parte da carta do Dom Pedro primeiro que ele só fala isso só é não posso deixar vos dirigir uma advertência acerca da escravidão dos negros a escravidão é o mal um atentado contra os direitos e a dignidade da espécie humana mas as suas consequências são menos danosas aos que padecem o cativeiro do que a nação a escravidão é um cranco que deve ser deve que devora sua moralidade porém essa paga quando é dada das gerações anteriores irá acabar com a honra e a linda e manchar a linda história de nossa nação brasileiros eu deixo meu coração a heroica cidade de Porto teatro da minha verdadeira glória sei que me chamo de tirano mas o homem que deu os seus filhos o homem que deu uma constituição a vocês e renunciou para que não tenha tenhasse banhos de sangue irmãos eu jamais seria um tirano eu sou brasileiro e não posso estimar ainda imagine esse caro penhor com essa dádiva eu resgatei tudo quanto deixei de cumprir convosco do seu sucesso dever meu Deus que abençoe essa linda nação e abençoe eternamente os brasileiros e meu filho que lá está Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV em Portugal muito obrigado pela sua leitura eu também gostaria de agradecer a casinha de Tanica por ter comentado bastante aqui na live beijo para a casinha de Tanica então é isso pessoal depois de falar durante duas horas minha garganta está em frangalhos beijo a todos abraços cordiais e tchau tchau tchau